Música Como era Pentele Dili, receita membro Cira Apoio Joven Cira Tudamalo. Música Relaciona o acontecimento Tudamalo entre o Grupo Arte Marcial e KS no Arte Ritual 77 e a Fatuada, e a imagen Ida Nebe Viral e a rede social e a membro Polícia Ida Hamrick e a Porta Oin desconfía su porta Joven Cira Tudamalo. Máoebe, comandante Pentele Municipio Dili, superintendente Cefi Henrique da Costa, receita membro Apoio Joven Cira Tudamalo. 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 Apoio Joven Cira Tudamalo.